Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso O medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você, neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Show o sono que não vou ter Mais Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Brota um riso em mim E me deixou assim Sentir o seu suspiro Choro o sono que não vou ter Mais Olhar o seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro o sono que não vou ter Mais Tete tudo Tete tudo Tete tudo Tchau, tchau.